7 moldes aqui, porque sempre eu me enrosco lá, deixa eu ver aqui Cadê o meu? Cadê o meu? Tá aqui, ó Deixa eu entrar aqui, bom Cadê? Oxi, tá aqui Meu canal tá aqui, ó Canal, pronto Voltei aqui, alô, alô, pronto Pronto, teste Pronto Ahn, bom, faltam mais dois personagens pra vencer aqui, a masmorra das moças das bruxas, né E vamos partir pro canhoneiro Tá chegando no canhoneiro, fui pra esse aqui sem querer Eu cliquei e não ganhei na primeira tentativa Depois eu fui fazer de novo o vídeo aqui, né Mas não consegui ganhar a segunda Mas aqui vamos no canhoneiro O canhoneiro eu cheguei duas vezes já no finalzinho ali De manhã, quase que eu passei por ele, mas Eu comi bola uma hora que eu taquei um personagem errado Ahn, deixa eu... Vamos tentar não fazer mais essa... Essa merda E o dano que eu coloco do canhoneiro aqui vai influenciar muito Estou na posição Meio difícil, até do... até o 4 Não é tão difícil não Não é tão simples, mas quando chegar nos 5, 6, 7 E o... é passiva desse canhoneiro aqui, ó, ficando forte Vai ajudar muito Muito O que é isso pra tirar dessa carta dele, é? É, podia ter feito... deixa eu te jogar pra cá, ó Ui, um, vamo lá Aqui não é a clareira da lua Pronto, 4 e 5 Eu sei, eu vivo rolando aqui Quase que eu fico sem carta mesmo Eu errei uma parte também, corrigi, corrigi a tempo Vamo ver pra cima Aqui ó, eu tenho peça aqui ó Não, com a chamadura, vamo ver o que eu faço aqui Berserk Opa Puro Berserk Vamo aqui Vamo tentar fazer só Berserk Olha, 42 partidas, o outro tava com 13 O do Master Matilde foi rapidão Fiz 8 barra 0 né, porque eu ganhei as 8 partidas seguidas Darius Contra Congelador Tô achando esse aqui o mais difícil E a da A maginha Lutaram fugir Por que não os dois? Lutaram fugir, sei lá pro finalzinho Vou deixar vocês dois aqui Eu tenho dois de dano né, com canhão Então o canhão dá pra segurar a onda ali Eu preciso, vou te pegar alguma coisa que dê dano em área 20 e 15 Não vou arriscar Tá na hora de derramar uma vez Pensa se eu bater um bichinho só desse Não tem nada interessante aqui, por enquanto Tem uma arminha ali Quem me dera ser um pássaro? Não tem nada, senhor Esse aí morre Eles passarão Ah, aí já ficou mais complicadinho Mas só que você ficou bem no meio que colocou né É muito bonitinho pra mim matar as coisas assim Só dar tum E mata de novo São só pássaros O que foi que ele fez pra você? Esse piriquito pra lá filha Vai embora com esse negócio aí Nossa, cara chato meu Olha, tem seis cartas Opa, já começou a brincar aqui não Que senão eu vou me estrepar Mas de novo, eu mato as duas e bato nele Tem que pôr um cato aqui, senão eu não vou ficar Tem que pôr isso aqui ó Esse cara maldito, tem que pôr um cato aqui Nem que seja pra dar dano aqui Quatro Quatro Ok Tá, vou perder esse daqui Ai meu Deus do céu, vai doer isso aí Vai ser fantástico O que vai ser fantástico Ah, galinha velho, ainda bem Tá Pera aí Pera aí Meu, tá difícil aqui viu Oh, shit Um dia eu vou ser um cara Ainda bem que eu vou conseguir Mais um dano aí Mais um dano aqui pra você É Bom, quatorze a... dez a dois Doze Doze A bruxa é mentirosa Aaaaaaah Pfff 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 Estou quase sem cards Tô vendo filha, tô ferrado sim Droga Bom, acho que agora te deu né E aí E aí E aí E aí E aí Nada né E aí Eu vi Estou sem carta Eu tô sem carta mesmo Só pra poder brincar aqui Estou sem carta É eu vi Esse aqui Eu quero deixar lá pra frente Lá pra riba Nossa, briga, 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 briga Tá, esse aqui é muito bom pra mim Vou ter que ser isso aqui Eu vou ter que precisar disso Ah Não Esse sapo é muito chato Pensa um bicho chato Esse sapo E aí Eu transformo os bichinhos tudo em sapo Eu não gosto desse bicho É um bicho Pé no saco Ah não De novo não Vou deixar assim Nossa, a bicha é uma desgraçada Vou ter que ficar matando ele com arma E com 25 a 20, tá E aí, não deixa pro bicho Esse aqui não vai adiantar nada, tá vendo? Eu tenho que pôr um bicho aqui Pra obrigar ele a dar o espaço e se bater Só pra ele dar o espaço e se bater Só pra ele dar o espaço e se bater Só pra ele dar o espaço e se bater O que não adianta muito Dois cinzas, dois cinzas Dois cinzas Tá Então Vamos tornar o meu sapinho Mais forte Tem que ser esse Tem que ser esse Tem que ser esse Tem que dar dois danos aqui Um dia eu vou ser um cavaleiro de verdade Um dia eu vou ser um cavaleiro de verdade Vamos ver Um sapinho só, né? Dá um beijinho aí Tá bom Vamos dar porrada aqui, ó Tá Já era Esperado Que fosse Apelar, né? Bom Se torcer eu vou morrer Se torcer eu vou morrer Porrada 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 de novo E o que tem pra hoje? Nossa Eu tenho cinco cartas Dois de novo Eu não vou atacar a sua cara Vou ficar só dando Porrada 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 Eu tenho umas compas pra acendar Outro? Tá. Como que você vai dar beijinho? É, gostou desse sapo aí. Gostou da beijo desse sapinho, né? Eu não posso tacar com minha arma, né? Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Posso bater aqui. Opa! Aí sim, ó. Peraí, mas... Posso bater aqui. Ah, aqui. Ok. Isso. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou bater aqui nesse. Tá. Eu vou perder... Ah, só pra ter uma chance, né? Bateu ali, roda a baiana. Sobreviveu a dano. Vai o espírito. Não, nisso aqui não. Por favor, nisso aqui não. Tanto bicho pra fazer isso, faz uso nesse bicho. Engraçado. É um bicho medonho mesmo. Nossa senhora. É, tem que puxar pra lá. O seu foi, eu não godei esse sapo. Esse sapo tem o rabbet aí, vai. A escura... Escolhi num acaio. Que lixo. Eu não sei se fosse aqui, meu. Nossa senhora! eu preciso umas coisas meio... esse aqui não vai dar certo esse aqui não vai dar certo um grupo de guerra não tem nenhum grupo de guerra assim aqui eu posso combar com esse se ficar vivo posso buffar 4 barra 4 dá 3 de dano 1,8,5,3 eu vou pegar esse aqui o que Deus quiser meu canhão está com 2 se eu tiver o canhão com 3 de dano já dá uma melhorada eu não tenho dano não tenho vida mais bruxa sangrenta estou na posição quero uma mordidinha quero uma mordidinha? não só Kenga 3,4 vai segurar um pouquinho lá no o 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 eu não tinha outra chance olha 6 12 é o 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